Boa noite, gente. Bom, começando essa minha rotina aí da noite, eu sou sempre recebida por esse cachorrinho maravilhoso que sempre rouba cena aqui nos vídeos. Assim que eu chego, eu gosto de tirar tudo, eu tiro a minha roupa, meu calçado, tiro os meus acessórios. E vou direto pro banho, principalmente depois de um dia longo inteiro na rua. Enquanto eu tô no banho, a minha mãe provavelmente tava terminando de fazer a janta, então eu me reúno a família aí pra gente jantar junto. Assim que termino o jantar, eu vou pro quarto. E aí eu começo a minha rotina aí da noite passando meus creminhos. Eu vou deixar esses dois cremes aqui no box, tá? De descrição. E aí eu passo um na parte da olheira e outro na zona T. Normalmente eu passo só onde tem os cravinhos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto